Foi Deus quem deu luz aos olhos Perfumou as rosas e pôs o azul Nas ondas do mar Amigo Luizovico! Ah! O Zó riou! Um instantinho, um instantinho Ai, que prazer! Prazer, prazer! Vieste cá à padaria para me visitar? Não! Não? Eu vim porque preciso de baguetes para o meu restaurante Ah, pois vieste ao lugar certo! De quantas baguetes vais precisar? De todas De todas Se bem que só tem deste tamanho Bom, este é o maior tamanho que temos Pequenina Lá na França nós fazemos baguetes muito maiores Lá na França nós fazemos baguetes muito maiores Aliás Alguém perguntou Não Aliás, não só baguetes, mas também torres Como é que é? A Torre Eiffel é muito alta e imponente É Já a Torre de Belém Opa! Pare lá! Pare lá! Não ousem falar mal do meu Portugal! Vem cá! Vais levar a baguete ou não vais levar a baguete? Ui, 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 ui essa baguetinha? Ah? Hum, não. Você não consegue fazer uma baguete um pouco maior? Para seu governo, eu sou capaz de fazer a maior baguete do mundo De que tamanho seria? Ora, de que tamanho? Seria mais ou menos de 200 metros Então, amigo Lisevic, se você conseguir fazer uma baguete de 200 metros para mim até amanhã Eu lhe pago um milhão de ouro e funfes Opa, opa, queres saber? Então, é combinado Até amanhã Espere para ver, já quem pensas que és Ora, espere para ver Oh, raios, e agora? Redeia minha Onde vou encontrar um forno para fazer uma baguete de 200 metros? Ai, ô leveira da serra O vento leva a flor Hum, pãezinhos Lusubico, onde é que estás? Lusubico, vem cá Lusubico, vem me ajudar Ai, que pãezinho Fia Albertina Ai, te tia, meti-me numa enrascada Oh, Lusubico, o que é que aconteceu? É bom, é que o Osorio esteve aqui E aí, então, eu prometi para ele que eu lhe faria uma baguete de 200 metros de comprimento Até amanhã O que tem 200 metros? Ai, que tens a cabeça, rapaz? Ai, venha cá, Lusubico, o que é que tens? O que é que tens? O que é que tens? O que é que tens doido? O que é que é isto? Mas ele duvidou, ele duvidou do meu talento enquanto padeiro Oh, pai, aí eu não poderia dar um braço a torcer, não é mesmo? Ai, Lusubico, mas é claro que pãezinhos Ai, 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 te tia E tem mais, ele disse que pagaria pela baguete o valor de um milhão de ouro e funfas Um milhão de ouro e funfas? Ai, ai Hum, Lusubico, pois então vais a fazer a baguete de 200 metros Estudia, mas onde vamos encontrar um forno deste tamanho? Pode deixar, eu vou resolver isto Agora, anda lá, Lusubico, anda lá Vamos ver a gente e cada uma Anda que eu tenho um plano, venha cá Vem conversar, anda, anda, vai Ai, Lusubico, é muito grande Ai, eu, Lusubico Ahem, bonjour, Lusubico Bonjour, Albertina Bom dia, bom dia, bom dia E então, conseguiu assar a minha baguete de 200 metros? E é claro que eu consegui, claro É, conseguiu? É isto mesmo, conseguimos, mas é claro que sim Eu vou lá buscar, é só um minuto Ai, espera, eu já tenho uma dúvida Trouxestes o caminhão? Não Não trouxe Ué, como é que vais a levar a baguete embora? Vais a carregar a onda nas costas? Bem, eu confesso que nem pensei nisso Ai, que ele não pensou Ai, não pensou, não pensou Ai, não passou pela cabeça dele Mas nós pensamos Ah, pensamos Pensamos E para facilitar, já fatiamos toda a baguete Para que possas carregá-la melhor Ah, não, mas é claro que cá está apenas um bocadinho da baguete Amanhã podes voltar e então levas mais um bocadinho e assim vai Muito bem É claro, esteja de haver um milhão de orifunas Crédito ou débito? É, na verdade, é, na verdade eu vou ter que cancelar a compra Ai, vai cancelar Ele vai cancelar É, perdão, perdão pelo incômodo Perdão, perdão, não me deixei Não, não me deixei Que incômodo, mas que incômodo É o incômodo É isto, não me deixei Olha, acredito Olha Que nós fizemos Ai, a baguete de... Eu é que não acredito Como é que prometes uma coisa desta? É para aprender Já nem prometeres mais nada Mais destas Aham Ora, é Deixa-me-la para dentro Anda, vai já passar uma mantiguinha Nesta baguete Ele acreditou Ele acreditou Ai, donadinho O que é que seria do meu sobrinho Sem a minha sagazia experiência? Oh Oh, Luzubico, volta cá Eu também quero um Luzubico Eu também quero um Luzubico Eu também quero um Luzubico Eu também quero um Luzubico